Bom dia pessoal, vou fazer aqui a atualização da minha flor de cera para vocês. Eu mostrei ela, não estava com as flores abertas assim, né? Mas pessoal, aqui está um espetáculo de floração nessa flor de cera. E um cheiro muito gostoso pessoal, está com cheiro de cera aqui, viu? Olha que coisa mais linda. Vai chover aqui, então eu vou adiantar aqui o vídeo só para mostrar para vocês. Ainda tem flores que estão se abrindo. Ali em cima já tem bastante também, olha. Ela está aqui enroscada no meu pé de goiaba, né? Deixa eu tentar mostrar aqui, tem mais, olha. Então está uma explosão de floração, né? Olha, não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho, mas já começou a chover aqui. Então eu vou aqui adiantar o vídeo rapidinho para vocês, tá pessoal? Aqui tem mais. Ali em cima tem bastante. Coisa mais linda é aqueles cachinhos ali em cima. Eu vou puxar o zoom para mostrar para vocês. Aqui tem mais, olha. Mas pense em uma flor cheirosa pessoal. Ela é igualmente a dama da noite, né? Que eu gravei para vocês ontem. Tem um cheiro que estava chegando lá na minha, dentro de casa, né? E a flor de cera também é igualzinha, pessoal. Ela tem um cheiro muito gostoso. Essa daqui é branca com miolinho dessa cor aqui, olha. Miolinho rosa, né? Olha. Então era só isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Porque a chuva aqui está engrossando. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Olha. E até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Tchau. Tchau.